Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem você fala WBO e hoje é dia de unbox. Acabamos de fazer o unbox aqui, cara, olha aqui do meu mapa, já mostrar pra vocês aqui a prévia de como tá ficando, né? A gente tá raspando os principais pontos, filma aqui, cara, os principais pontos que a gente tá, já foi, né? Olha, show Amazonas, aí fica bem coloridozinho. Vou deixar na descrição o vídeo do unbox desse mapa. Cara, acabou de chegar pra gente aqui este pacote vindo diretamente da China. Vou logo rasgar aqui. Esse aqui, cara, é só uma diversão, é daquela série. Eu preciso? Não, eu comprei? Sim. Olha aqui, cara, que show, cara. Aqui é um ET que carrega a gente, macho. Muito show, inflável, massa mesmo, né? Olha aí, ó. Massa, cara, ainda vem um inflador aqui, parece, ó. Vem inflador, quatro pilhas, não inclusa, né? Show de bola, vou mostrar pra vocês aqui. Que possivelmente eu não vou inflar aqui, né? Que eu já tô saindo aqui. Mas eu vou levar pra casa e vou ver como é que funciona lá. Beleza? Só fazendo um unbox aqui pra vocês, mais ou menos, pra ver. A qualidade, ó. É a qualidade daquela de capa de chuva, né? Deixa eu tirar aqui. Ó, a qualidade daquela de capa de chuva, muito boa. Cadê o inflador? Tá aqui. Olha aqui, cara. Olha o tamanho disso. O inflador faz parte da roupa, cara, ó. Legal, o inflador faz parte da roupa, né? Então, bem interessante, né? Primeiramente a gente veste, depois a gente infla. Vou já mostrar pra vocês como é que fica. Dá pausa aí, Magaí. Ó, galera, continuando aqui, ó. Ele tem um inflador, já vem nele mesmo, né? E aqui, cara, é onde coloca as pilhas. Só que ele é USB, ó. Eu tirei o USB e fiz o quê? Vou colocar uma power bank pra inflar. Já, já. Primeiro a gente veste. Dá uma pausa aí, Magaí. Vou vestir aqui. Ó, galera, a gente coloca. Atrás tem um zíper onde fecha. Né? Aqui já tá inflando já, ó. Como vocês podem perceber, já tá inflando. Tô aqui com a power bank. Olha aí, ó. Já tá inflando. Não é quente. Não é muito quente. Como é que tá aí a imagem? Tá ficando legal? Dá pausa aí que a memória tá pouca. Então tá aí, galera, ó. Show de bola, cara. Diferente, tá o Neo. Tá enchendo aqui ainda. Beleza? Vai ficar assim. O cara me pegou. Aí eu fico, ó, fui pegue. Ah, meu Deus. Ó, não. O E.P. me pegou. Então é isso aí, galera. Da série. Eu preciso? Não. Eu comprei? Sim. E fica bem confortável que fica entrando um ventinho aqui, ó. Com power bank funciona melhor, né? Eu tô botando a power bank no meu bolso. Aqui tem a fanzinha. Tá aí, ó. Show de bola. Estou andando por aí. Vamos mostrar aqui por mim, né, aqui fora. Se estasse criança. Não, você não precisa ser rapitado. Ei, você tá sendo rapitado. Eu ia atirar o meu. Meu Deus. Eu ia atirar o meu, né? Legal, né? É. Eu já tinha visto. Eu sou a minha. Eu também. Eu ia atirar o meu. Eu tô levando o meu. Oi, amor. Então é isso aí, galera. Valeu. Cadê o microfone? Ele tá funcionando ainda, mano. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.